Aqui vem o Boom Shakalaka! A seleção de hoje é a seleção dos jogadores com os melhores apelidos, critérios para entrar, não é qualquer jogador que tem um apelido que vai entrar na minha seleção, ah o James Harden é o The Beard, é o Barba, ele não entra na seleção, o DeMarcus Cousins é o Boogie, ele não entra, é o Anthony Penny Hardaway, embora algumas pessoas chamem ele de Penny Hardaway, não entra na seleção, são apenas apelidos que foram incorporados oficialmente como o primeiro nome do jogador na NBA. Também não valem apelidos encurtados do tipo Manu Ginobili, que vem de Manuel Ginobili, não vale nenhum Charles que vira Chuck, não vale nenhum Michael que vira Mike, e também não valem iniciais, tipo CJ McCollum, OG Anunobi, TJ McConnell, enfim, regras estão claras né, apelidos que viraram os nomes oficiais. E que vocês vão ver que na maioria dos casos, a gente sequer sabe o primeiro nome de cada jogador, mas antes de começar eu quero compartilhar uma informação interna com vocês. Lembram que no último vídeo eu pedi para os não inscritos se inscreverem no canal, para tentarmos chegar até 100 mil inscritos até o final do ano, olha o que aconteceu no dia que eu pedi. E é por isso que o youtuber raiz profissional pede em absolutamente todos os vídeos para as pessoas se inscreverem. A resposta é imediata, eu acho isso repetidamente insuportável, porém, acho que eu vou ter que começar a fazer isso, pelo menos até chegarmos a nossa meta de 100 mil. Então, desculpa gente, sem querer incomodar, mas já incomodando, quem não é inscrito ainda aqui no Bunshakalaka, se inscreve aí. Todos nós temos juntos a meta de 100 mil inscritos até o final do ano, estamos em 77 mil e alguma coisa, então faltam menos de 23 mil, acho que chegaremos lá em 11 meses e meio. Bora para a seleção dos apelidos. O point guard titular só poderia ser ele, Irving Magic Johnson, e vocês vão ver que esse é um dos poucos jogadores da seleção que vocês sabem o primeiro nome de nascimento. A origem do apelido Magic vem ainda da época de high school, após uma partida em que o então Irving Johnson acabou com 38 pontos, 20 rebotes e 19 assistências, um jornalista acabou dando a ele o apelido de Magic, devido a toda mágica que ele havia feito em quadra, e o apelido acabou pegando. Completa o backcourt titular, o também armador Lafayette, ou Lafiette, como dizem os americanos, Fat Liver. O motivo do apelido Fat não é porque ele é gordo, Fat é gordo em inglês. O irmão mais novo de Liver, quando eles eram muito pequenos, decidiu chamá-lo de Fat como um diminutivo de Lafayette. Só isso, Fat Liver tem um vídeo só dele aqui no canal, inclusive, quando ele teve a sua camisa 12 aposentada pelo Denver Nuggets. Meu small forward titular é Theodore Blue Edwards. Se hoje poucos sabem quem ele é, nos anos 90 ele era bem conhecido, porque fazia dupla do Milwaukee Bucks no NBA Jam, junto com o menos conhecido ainda, Brad Lohaus. A origem do apelido é bizarra, quando o bebê, certa feita, ele se engasgou, sua irmã gritou para sua mãe, o bebê está azul, o bebê está azul. O bebê foi salvo pela mãe, e o apelido acabou ficando Blue Edwards. Na posição power forward, nós temos Bam Adebayo. Vocês já tinham parado para pensar que Bam é um apelido, certo? Seu nome é Idris Adebayo. Eis a história. Ele tinha um ano de idade e estava assistindo os Flintstones, quando caiu da mesa de centro, de um modo que lembrou a sua mãe do personagem Bam Bam Rumble, que é o filho do Barney Rumble. Então ele foi apelidado de Bam Bam, que posteriormente virou apenas Bam. O pivô é a árvore Wayne Tree Rowlings. Tree Rowlings teve uma longa carreira de 18 temporadas na NBA, jogando por Hawks, Cavs, Pistons, Rockets e Magic. Ele foi o líder de Tocos na temporada 82-83, com 4,3 por jogo. E por que árvore? Vejam o tamanho dele. 2 metros e 16 de altura e um corpanzil que só foi ganhando mais largura ao longo da carreira. Vejam ele em comparação a Shaquille O'Neal no seu último ano em Orlando. E aí estão os titulares da seleção dos apelidos. Armadores Irving, Magic Johnson, Lafayette, Fat Liver, Alas, Theodore, Blue Edwards e Idris, Bam Adebayo e o pivô Wayne Tree Rowlings. Vamos para os 8 reservas da seleção dos apelidos. E aí eu não respeitei posição, porque os jogadores mais baixinhos, eles têm apelidos melhores. Então o banco vai estar lotado de armadores. Mas não tem problema, porque esse time nunca vai entrar em quadra mesmo. Falando em baixinho, o mais baixinho de todos, do alto de seu 1,60m, Tyrone Muggsy Bogues. Segundo história contada pelo próprio, Muggsy vem da palavra mugging, que significa roubar, bater a carteira. Foi um termo utilizado por um narrador, porque o baixinho Tyrone Bogues roubava as bolas dos jogadores maiores durante os jogos. Outro armador, Darren Mookie Blaylock. A origem, segundo uma matéria do New York Times de 88, foi a avó de Mookie Blaylock que deu o apelido Mookie e ele nunca soube o porquê. A curiosidade é que o primeiro nome da banda Pearl Jam era Mookie Blaylock, e o primeiro CD chamado Ten é por causa do número da camiseta dele. O baixista Jeff Emmett era muito fã. Agora, o atual armador dos Sixers, Malik Sheik Milton. O pai dele tinha um apelido de Milkman, porque ele cresceu muito rápido e diziam que ele estava tomando muito leite. Quando sua esposa engravidou, uma das amigas perguntou, como vai o pequeno Sheik? Por causa da dupla com o pai, Milk Sheik. E aí não tinha mais volta, Sheik Milton. Armador, William Smush Parker. Foi sua mãe, Robin Parker, que deu o apelido Smush, porque segundo ela, significava algo para ficar abraçadinho. Smush Parker ficou mais conhecido porque seu companheiro de Lakers, Kobe Bryant, por mais de uma vez, citou ele como um exemplo de jogador ruim. Mas até que essa foto deles juntos é bonitinha, vai. Sabem o nome completo do Buddy Hield? Chavano Rainer Hield. O apelido vem do personagem Bud Bundy, do seriado Married with Children. Supostamente eles eram parecidos. E por que Bud virou Buddy? Porque existia um traficante chamado Bud nas Bahamas, onde ele cresceu, e então acrescentaram o D e o Y ao final para diferenciá-los. Ala de Força, Harold Happy Hairstow. Hairstow jogou 11 temporadas na NBA e era titular dos Lakers, de Jerry West e Will Chamberlain, campeões em 72. O apelido Happy, feliz, pelo que consta, era devido a seu sorriso de boca aberta que mostrava seus dentes mesmo quando ele não estava se sentindo tão feliz, segundo um blog dos Lakers que eu achei. Leonard Truck Robinson foi duas vezes All-Star e liderou a NBA em rebotes na temporada 77-78, com incríveis 15,7 por jogo, ano em que também ficou no All-NBA First Team. Truck é caminhão em inglês, ele era muito forte, jogava muito intensamente dentro do garrafão, e o apelido de caminhão veio por causa de toda essa energia. Completa o banco Ronald Popeye Jones. Quando a sua mãe chegou em casa do hospital, logo após o seu nascimento, o irmão de Ronald, David Jones, estava assistindo Popeye na televisão, então a mãe achou que Popeye seria um bom apelido para o seu filho recém-nascido. Só isso. Reconstituindo o elenco completo dos apelidos. Magic Johnson, Fat Liver, Blue, Edwards, Bama DeBio e Tree Rollins, os titulares, Muggsy Bogues, Mookie Blaylock, Shake Miltons, Mush Parker, Buddy Hield, Happy Hairstone, Truck Robinson e Popeye Jones, o banco de reservas. Menções honrosas para mais três armadores, Anthony Spudweb, campeão do torneio de enterradas com 1,68m, Glenn Dock Rivers, treinador campeão com o Celtics em 2008 e hoje nos Sixers, e Eric Sleepy Floyd, que eu fiz um vídeo aqui no canal falando só sobre um jogo de 50 pontos dele. E como vocês sempre pedem nos comentários, a seleção de hoje tem técnico. Arnold Rad-Auerbach, 16 vezes campeão com o Boston Celtics, nove como treinador e mais sete como executivo. Fim de vídeo. Eu sei que muitos bons apelidos ficaram de fora, como por exemplo, Bimba Coles, ou até mesmo Nenê, brasileiro, que é um apelido, o nome dele é tipo Maybiner ou Maybiner. Enfim, muito obrigado a quem assistiu a mais esse vídeo aqui no Buxa Calaca. Quem deixou para o fim do vídeo para se inscrever, se inscreve agora, é o momento. Rumo aos 100 mil inscritos, até o final do ano a gente consegue. Grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.